Minha sogra é barulhenta Só gosto do garrafão, por isso ando sempre assim A mania da benção, vou também falar de mim Só gosto do garrafão, por isso ando sempre assim Boa família, até que agora arranjei Mas confesso, eu te admira o tempo que já durei A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado Tenho lá minha mulher, esta um pouco esquisita Mas ouça-me quando ela quer, sabe puxar-me pela quinta Tenho lá mais dezaceis, e a sortida é inocente Nunca vi até nem sei, um grão ou dar tal semente Tenho lá mais dezaceis, e a sortida é inocente Nunca vi até nem sei, um grão ou dar tal semente Boa família, até que agora arranjei Mas confesso, eu te admira o tempo que já durei A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado E à hora da refeição, dá-me vontade de rir Um pós com o garrafão, outro puxa até partir O resto sentado à mesa, dois vizinhos a falar E eu com a minha esperteza, vou para o campo entornar E o resto sentado à mesa, dois vizinhos a falar E eu com a minha esperteza, vou para o campo entornar Boa família, esta que agora arranjei Mas confesso, eu te admira o tempo que já durei A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado Ainda a minha queridinha, em toda a conversa vai Trouxe para casa a mãezinha, também quer trazer o mar Mas eu é que não vou nisso, já estou a parte de um gravar E mesmo por causa disso, vou pará-lo a durar Mas eu é que não vou nisso, já estou a parte de um gravar E mesmo por causa disso, vou pará-lo a durar Boa família, esta que agora arranjei Mas confesso, eu te admira o tempo que já durei A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado Boa família, esta que agora arranjei Mas confesso, eu te admira o tempo que já durei A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado A luta do inféria da guerra, sempre de lado para lado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado Mas como eu não sou da terra, o melhor é estar calado